Recebemos outra caixa misteriosa. E pra quem não sabe, no vídeo anterior, o meu irmão perdeu a memória. A forma da gente recuperar a memória do Artuzinho é achando o antídoto que tá aqui na casa abandonada. E tá um temporal muito forte, gente. Vamos entrar, vamos entrar. Galera, você sabe por que eu chamei vocês aqui? Do Artuzinho. Exatamente. Ó, é o seguinte. Esse aqui é o antídoto que a gente tem que achar. Sim. Esse é o antídoto. E onde que tá esse antídoto? Tá aqui na mansão abandonada. Ai, eu tô com medo, Matheus. Ó, presta atenção. Assim que a gente achar, a gente tem que dar esse antídoto pro Artuzinho. E se a gente não achar? Se a gente não achar, ele nunca mais vai recuperar a memória. Ele não vai levar mais ninguém. Não vai. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas olha pra lá. Mano, eu acho que esse... Olha, mano, calma. Olha isso. Olha meu cabelo, Matheus. Isso tá muito bizarro. Tá, tá muito bizarro. O negócio tá balançando sozinho, gente. Olha lá. Meu Deus do céu. Gente, gente, é o seguinte. Calma aí. Calma. Gente, calma. É o Artuzinho. Vamos ajudar ele. A gente precisa ajudar. Vamos deixar ele nessa aí, não. Exato. Ó, cada um vai se separar pro lugar da mansão abandonada. E cada um vai gravar. Eu não vou ficar sozinho, não. Vamos lá. Ah, então se separa de dois. Eu tenho medo de relâmpago, Matheus. Ó. Vai ficar um tempo. Isso tá macio, gente. A Ana e Estela. A Ana e Estela fica com a Hilary. E você fica com o Gabriel. Na verdade, você fica sozinho. Você é mais corajoso. Eu não vou ficar sozinho, Matheus. E vocês dois ficam juntos, fechou? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Procurem esse frasco, tá? Eu não acusco, então. Vamos lá, vamos lá. Gente, agora a gente vai subir lá no último andar pra procurar. Vem, vem, vem. E eu tô com medo. Eu também tô. Olha o barulho. Ai, olha o barulho. Tá muito assustado. Volte. O que é isso? Ai, que barulho é esse? Olha, vem, vem, vem. Cuidado. Tem uma chuteira ali. Gente, eu tô na parte de baixo, aqui na casa abandonada. Eu tô com muito medo. Eu tô aqui sozinho e olha, tipo... Gente, não tem ninguém. E a luz não tá funcionando. Ai, eu tô com medo. E vocês, não sei se vocês sabem, eu tenho medo de escuro. Eu não tenho medo de escuro. Eu tenho muito medo de escuro. Mas é pelo Artuzinho. Arthur, a gente precisa achar esse antídoto, senão ele nunca mais vai lembrar de nada. Vou olhar nesse quartinho aqui que a gente tem aqui na casa abandonada, que é muito sinistro. Olha só, gente, essas coisas aqui que ninguém sabe de quem que era. Ai, meu Deus, que medo. Será que o antídoto tá aqui? Mas olha, eu acho que não tem nada aqui, gente. Ai, que medo. Olha, que isso? Eu tô com medo. Tô com medo. Mas aí, vem, vem, vem. Não vou lá, você tá morrendo. Esqueceram o que é isso? Uma sacola. Meu Deus. Tá chovendo. Tá chovendo. O que é que é baixo? Não, garoto. Pode ser separado? Não tem nada aqui. Se tiver, tem um outro. Caralho. Vamos aqui, ó. Aqui, dentro da piscina. Gente, eu e o Gabriel, nós viemos procurar aqui fora. Vou procurar dentro da piscina. Dentro da piscina. Procura aí, que eu vou ver se tá aqui dentro do buraco. Espera aí, que eu vou dar uma luz aqui, ó. Ô, Matheus. Eu acho que não tá aqui não, Gilberto. Olha. Deixa eu ver se tá por aqui, ó. Só que apareceu a barato aqui. Nossa, mas pelo meu filho, a empresa é barata. Oi, oi. A piscina não cai. Nada. Mas eu não olhei dentro desse buraco. Será que tem dentro desse buraco? Gabriel, Gabriel. Só cuidado, tá? Porque é um produto que pode quebrar e a gente vai perder nunca mais aí. A gente não conseguiu achar uma cozinha. Olha aqui. Nossa. Deixa eu olhar aqui na parte de baixo aqui. Ai, meu Deus. Ai! Ai! Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vem logo o barulho, gente. Ai, ai, o que deve ser? Ai, eu não vou descer lá e me acho de novo, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Vem no vaso. Vem logo aqui. Oi? Será que não tem nada a ver com isso aqui, não? Você tava vendo esse estilo tocar? Tô. Olha aqui, será que não tem nada a ver com isso aqui, não? Será que isso aqui não é a receita do produto que tá utilizando pra memória do Arthur? Super. Seu Deus do céu, vamos... Será que vai estar? A gente precisa ajudar o Arthur. Meu Deus. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Olha lá. Tem um buraco. Olha aí, olha aí. Tem um buraco. Será que tá aqui? Será que tá? Gente, acho que não. Não tem nada aqui. Tem uma latinha aqui. Uma latinha de refrigir. Tinha Coca-Cola. Que estranho. Isso é bastante extremo, mas a gente não pode parar. Vamos te dar o Arthurzinho. Vamos. Vamos. Aqui é uma torneira. 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 Galera, pelo que parece, o antídoto, você só consegue achar com a luz apagada. Então, eu tô aqui dentro de um quarto que ainda não foi procurado. Todo mundo já procurou por todos os lugares da mansão abandonada. Menos por aqui. Então, eu vou apagar um pouco a luz agora. Vai ficar tudo escuro. E a gente vai ver se a gente encontra esse frasco em algum lugar aqui. Não. Por aqui, não tá. Aqui é o banheiro. Então, a soteagem tá tudo quebrada aqui. Agora a gente vai aqui no closet, que foi um dos lugares que a gente não encontrou. E eu vou apagar a luz agora. Gente, tá apontando uma luz, mas você não sai daqui logo. Olha, gente. A luz tá apagada. Pera aí. Pera aí. Gente, o que é isso brilhando aqui? Meu Deus. Gente. Gente, gente, gente. O antídoto. Achei o antídoto. Tem que falar pro pessoal agora. O que é isso brilhando dentro? Mano, olha isso. Que bizarro. Meu Deus. E eu tô com muito... Ai! A luz tá aqui na covinha. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Três e vinte e oito da manhã. Gente, alguma pista? Nada! Nada! Eu tenho uma notícia pra vocês. O quê? Você achou! Sim. É o antídoto. Agora, olha só. Pra descobrir que é o antídoto, você tem que colocar ele na mesa e desligar a luz. Vou desligar a luz aqui, ó. E como assim que eu descobri? O que que vai acontecer? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que é isso? Ai, o que é isso? O que que é isso? Ele brilha no escuro, o antídoto. Então... O passamento é o verdadeiro, tem que brilhar no escuro? Isso. Arthur! Não é verdadeiro. Cadê o Arthur? Arthur, vem aqui. Arthur? Ai, Arthur. Ai, meu Deus. Tem que enfriar. Será que agora ele vai recuperar a memória? Você tá preparado pra voltar à memória? Tá preparado pra voltar à memória? O Matheus, ele tá sob efeito, né? Ai, meu Deus. Ai, e agora? Seguinte, você vai ter... Isso não funciona, isso não funciona, a gente tem que ter uma culpa assim. Tem que ter uma pena, não, a gente não pode perder isso. A gente vai dar agora o antídoto pra você. Galera, eu tô com muito medo de dar isso aqui pra ele, porque... E se só piorar a memória dele? E nunca mais lembrar de nada. Mas... Eu acho que é melhor arriscar. Arthur, é o seguinte, chegou a hora. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com medo. Dá pra ele, Gilberto. Pode tomar, tá? Vamo lá. Eu acho que vai funcionar, gente. Vamos morrer, Gilberto. Vamo lá. Ai, Arthur, toma tudo. Toma tudo. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vai, que não acaba. Deixa eu ver se tomou tudo. Tomou, vai. Toma. Vai. Vai, Arthur. Eu acho que ele tem... Isso, isso. Ai, meu Deus. Uou, Gilberto. Joga tudo. Ai, meu Deus do céu. Foi? Foi. 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 Tá meio difícil isso aqui, hein? E se ele não tomar o suficiente? Tá meio difícil. Ele tomou metade só. Tem que tomar tudo. Tudo. Vai, toma tudo. Isso aí. Nossa, quebrou o dedo. Tomou, tomou tudo. Tomou tudo. E agora? Tudo. Será que vai acontecer alguma coisa? Ele acabou de tomar tudo. E Arthur tomou das coisas, hein? Fica de tudo. Arthur. Arthur. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos levar pro hospital. Leva pro hospital. Vem. Vem. Vai, vai, vai. Vamos. Vai, vai, vai. Meu Deus. Tá chovendo muito. Coloca ele no carro. Coloca ele no carro. Vai. Meu Deus. Vai, coloca ele no carro. Gente. Vamos lá. Gente, eu tô tomando. Tô trabalhando todo aqui. Olha só isso. Vamos. Ai. Meu Deus, gente. Vamos. E agora? O que será que vai acontecer com o meu irmãozinho? Para a continuação, deixa esse like e se inscreve no canal. O que será que vai acontecer com o meu irmãozinho? O que será que vai acontecer com o meu irmãozinho?